Verde Caninha 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 Por onde quer, carne verde no mar, não pega por onde quer Andem no ar, não pega por onde quer É como o rapaz solteiro enquanto não tem mulher A carne verde enquanto não tem mulher António da Maia, eu pintei a carne verde e o santo António da Maia Andem no ar, santo António da Maia Tramei a pizzeria na barra da tua saia Oh, carne verde na barra da tua saia Oh, carne verde na barra da tua saia Ora vem comigo, Maria, vem comigo Ora vem comigo, regar o jardim Ora não se esqueças de mim, oh Maria Ora não se esqueças, meu anjo, de mim Ora não se esqueças, meu anjo, de mim Ora não se esqueças, meu anjo, de mim Sabe se esqueça, meu anjo, de mim Sabe se esqueças, meu anjo, de mim Ouophany daورna, me horses, meu anjo, de mim Só cuidar forte, meu anjo, de mim Ora vem comigo, Maria, vem comigo, ora vem comigo, regar o jardim. Ora não se esqueças de mim, oh Maria, ora não se esqueças, meu anjo, de mim. Ora não se esqueças de mim, oh Maria, ora não se esqueças, meu anjo, de mim. Canta comigo, não posso cantar, meu anjo, de mim. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu beira não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canta é não ganho mal. Ora vem comigo, Maria, ora vem comigo, ora vem comigo, regar o jardim. Ora não se esqueças de mim, oh Maria, ora não se esqueças, meu anjo, de mim. Ora não se esqueças de mim, oh Maria, ora não se esqueças, meu anjo, de mim. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Sou o meu beira, trabalho no camu, e o meu canto é não ganho mal. Não te esqueças de mim, ó Maria! Pai não te esqueças, meu anjo de mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Do outro lado do rio, do outro lado do ar, tem meu pai um castanheiro, que está das castanhas lá. Música Música Menina que está à janela, a comer trigo com queijo. Passando a boca pistola, a querer pegar um bairro. Música 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 E se não fosse o teu cantar, eu não estava nessa terra E se não fosse o teu cantar, eu não estava nessa terra Ai, adeus que me vão embora, ai adeus que me vão embora Minha, adeus que me vão embora Ai, adeus que me vão embora Ai, adeus que me vão embora Ai, adeus que me vão embora Minha, 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 adeus que me vão embora A CIDADE NO BRASIL 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 Quero viver a sorrir, quero viver a cantar Diana, mãe da terra, é beijada pelo mar Que a minha vida e o som de violar Que a minha vida se vale encenqueça Que a minha vida, a minha terra amada Eu se abatá desta neforia do mar E o meu dia e o som de violar Que a minha vida se vale encenqueça Que a minha vida, a minha terra amada E o seu padre está recorriendo 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 E o seu padre E o seu padre está recorriendo 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 De longe vivo contigo, afeto muito que adoro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro. De longe vivo contigo, afeto muito que adoro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro. De longe vivo contigo, afeto muito que adoro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro, com sonho trago comigo, cansaram de mim e moro. Música 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 Música